A CIDADE NO BRASIL Precisamos sair de novo. Encontrar a ponte. Só me visa onde ir. Eu odeio essa droga. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Posso conseguir passar com isso. Desculpa! Que droga, senhor desprezado. Você pode me ajudar? Você tem certeza que confia em mim? Ali... Um buraco! Um buraco! Mais morte! Pronto, assim? Vamos. Pronto. Pronto. Merde. Vem cá, abaixe a cabeça. Beleza, eu vou pular lá embaixo e limpar o caminho. Mas e eu? Você fica aqui. Isso é estupidez, teríamos mais chances se você me deixasse ajudar. Eu deixo. Bom, parece que você sabe usar uma arma. Acha que pode usar isso? Eu já usei um rifle antes. Mas pra atirar em ratos. Ratos? Ar comprimido. Bom, o conceito é o mesmo. Levanta ela. Seguinte, se apoia nessa tapa, porque o recuo vai ser bem maior do que com uma arma de ar comprimido. Certo. Agora puxa a trava. Segura bem aí. Puxa. Ótimo. Assim que atirar, tem que recarregar bem rápido. Escuta. Se eu tiver problemas lá embaixo, faça os tiros valerem a pena. Tá? Entendi. Tudo bem. E pra esclarecer o que aconteceu antes, era mesmo ele ou eu. De nada. Ele deveria ter pensado melhor. Se você vai roubar, é melhor ter certeza que vai dar certo. Certo? Eles estão todos mortos. Eles estão todos mortos. Por que você está tagarelando? Respire. Onde você morreu? Toda a equipe. Os 76 vigias. Algum intruso os matou. Matou todos eles. Que merda. Você falou com o chefe? Tá. Ele quer que todos fiquem onde estão. Cuidem do portão. Desgraçado. 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 Ele deveria ter pensado melhor. Se você vai roubar, é melhor ter certeza que vai dar certo. Certo? Eu tenho certeza. Estão todos mortos. Estão todos mortos. Por que você está tagarelando? Respire. Quem morreu? Toda a equipe. Os 76 vigias. Algum intruso os matou. Matou todos eles. Minha dada ali. Pegue ele. Minha dada ali. Ele está ali. Olha a porta. black. O que ele está pegando? Especialmente. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Continua assim. O que é isso? Ah, droga! Tá, pode descer. Como eu fui? Que tal algo mais... do seu tamanho? É só pra emergência, hein? Tá bem. Agora ela tá travada, você sabe destravar? Sei. Bom, você tem que respeitá-la. Isso não é... Joel, vou tomar cuidado. Ok. Vamos lá. 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 Tchau. 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 Faça sua parte, Ellie. Tô fazendo. Ah, a corrente tá presa. Espera. Tô fazendo. Pronto. Boa ideia. E se você me colocar lá em cima? Me ajuda a abrir isso. Tchau. 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 Ah, cara. Droga. O que foi isso? O que foi? Pega ele. O que foi isso? 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 E se eles tiverem família? Todo mundo tem família. É melhor não pensar nisso. Como é possível? Aqui, vem Ellie. Ok. Lá! Quase lá. Eu fiquei em um lugar assim. Lá na zona de quarentena de Boston. Vamos passar pelo beco. Vamos passar pelo beco. É essa merda de caminhão. Tá, é só abaixar a cabeça. Boa ao 24. Acabei de terminar uma. Como é que você tem 24 latas? Boa ao 24. Acabei de terminar uma. Como é que você tem 24 latas? Como é que você tem 24 latas? E eu não sei o que você tem. Eu já me dominei lá. Como é que vai fazer mais? Como você acha? Eu quero. Claro que quero. Ah, eu só vi você daquele instalador semana passada. Eu passo um pouco para vocês, чтобы parar de falar. Mas o quê? Eu ouvi algo! É! Obrigado por isso! Puxa! Que diabos foi isso? Vida minha! Perda! Sexto! Vem! Vem... Vem! 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 Fim! Vem! Sua! Vem! 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Nossa! Tchau. 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 Acho que escapamos. Tchau. 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 Se não percebeu, não aceitam crianças aqui. Sobrevivência do mais forte. Está sangrando. Ah, não é nada. Sou o Henry. Esse é o Sam. Achei que seu nome fosse Joel. Ellie. Tem quantos com você? Estão todos mortos. Henry, não sabemos isso. Tinha um monte deles. Alguém teve a brilhante ideia de entrar na cidade e procurar suprimentos. Aqueles idiotas estavam de tocaia. Nos dispersaram. O que importa agora é sair dessa merda. Podemos nos ajudar. Ellie. Segurança em números e tal. Ela está certa. Podíamos nos ajudar. Temos um esconderijo perto daqui. Seria mais seguro conversar lá. Desculpe pela arma. Tudo bem. Provavelmente eu faria a mesma coisa. De onde você é? Lá de Hartford. Sério? Dizem que lá acontecem minhas coisas aqui? É. Os militares abandonaram-nos. Eles fugimos. Não há um amigo que não parece que não é uma escola. Não há um amigo. 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 Temos que tomar cuidado Estamos perto de uma das áreas de atenção deles Legal 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Peraí, peraí. Todo mundo quieto. Afastem-se das janelas. Eles já foram. Cara, essa merda de caminhão está nos perseguindo desde que chegamos nessa maldita... Certo, o que você está fazendo? Nada. Jogue isso fora. Minha mochila está praticamente vazia. Qual é a regra sobre pegar coisas? Está muito leve. A regra? Qual é? Só pegamos o que precisamos. Isso mesmo. Agora vamos. Esse lugar é muito longe? Estamos perto. Bem perto. Bem perto. Bem perto. Vamos lá. Não, 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 não. 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 Não, não. Não, não, não. 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 não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não Pronto? Espere, espere! Ei! Eles estão aqui! Merda! Ah não! Peguei eles! Vamos, gente! Fiquem de olhos abertos. Ainda não saímos dessa bagunça. Dá uma olhada! Tudo bem. Sam, vamos lá. Tá bom, vamos. Ótimo. Vamos. Merda! Rápido, rápido! Ali! Peguei você! Bom, temos que levantá-lo. Sinto muito. Vamos embora. O quê? O quê? Isso é ridículo! Ei! Agora! Mas que droga, Henry! Ficamos juntos. Droga! Como vamos sair daqui, pô? Como vamos sair daqui, pô? Puta! Espere! Vamos lá! Ah... Porra, larga aí, cara! Eita, eita, muita calma, tá tudo bem. Não, não, não. Eita, 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 eita.